Música Querido Deus, toda vez que nós entramos na tua presença, nós somos muito abençoados. Estar aqui é uma grande bênção para nós. É um privilégio te servir, andar com o Senhor, te conhecer e todas as vezes, meu Deus, que nós temos momentos, usamos a nossa vida para te adorar, nós somos muito recompensados, muito abençoados. Eu te agradeço muito, peço perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas precipitações, perdoa. Perdoa, meu Deus, o que falamos, pensamos, nos perdoa. Afinal, nós não somos nada assim ao Senhor. Se nós estivermos no nosso meio, perecemos, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nós precisamos de mais do Senhor. A sua presença faz toda a diferença na nossa vida. Aliás, é só a gente lembrar do antes e depois do Senhor. O antes desse relacionamento. Quantos que até, acreditando que já tinham recebido o Senhor, ainda não tinham desenvolvido esse relacionamento com o Senhor. Perderam até a vontade de viver já andando com o Senhor. Mas por quê? Porque ainda não conheciam o Senhor de andar verdadeiramente íntima, com um relacionamento íntimo e pessoal. Conheci o Senhor, mas por catálogo. Informações receberam. Mas que maravilha a gente chegar num ponto de dizer, não, não conheço o meu Deus por catálogo. Nem por informações. Eu o conheço intimamente. Eu sei quem o Senhor é. Eu o conheço na minha vida. Muito obrigada. Nos cubra com teu sangue. E abençoa a nossa vida. Ainda mais com a tua presença. Que mentes sejam renovadas e bem preparadas para receber a sua palavra e que possam sair daqui abençoados. Muito abençoados. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós. Todas as obras do inferno contra nós. Eu repreendo agora em nome de Jesus. A inveja, o olho gorda, a maldade, as pragas, os rituais malignos. Eu repreendo em nome de Jesus. Todas as arquitetações malignas contra o nosso trabalho, a nossa reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. Sobre todo o ministério. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. Que está nesse espírito, nesta fé. O teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. E o sangue de Jesus tem poder sobre cada mente. Sobre cada vida. Sobre os lares, as famílias. Sobre cada pessoa. Eu entrego essa reunião nas suas mãos. E peço que o Senhor venha ao encontro das necessidades de cada um. Que o Senhor fale aos corações. Que todos sejam levantados, poderosamente abençoados. Que possam ver a tua glória. Ver a tua, sentir a tua presença. Viver experiências grandes com o Senhor sempre. Pessoal. E eu peço, meu Senhor amado. Que o Senhor venha responder cada oração. Eu não sei o que essa pessoa vive nesse momento. Mas eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu sei o que pode fazer. E eu confio na sua fidelidade. Na sua fidelidade eterna. Assumo o controle desse trabalho. Obrigada pela vida, pela salvação. Pela oportunidade que nos dá mais uma vez. O Senhor sabe que eu me sinto muito grata em te servir. A melhor coisa que me aconteceu foi o Senhor. E sempre. E continuará sendo até o fim da minha vida. Viver sem o Senhor não tem sentido. Um pouco na tua presença vale mais do que mil anos longe dela. Eu te agradeço por tudo. E quero dizer, junto com teu povo, que nós te amamos. E dependemos totalmente do Senhor. Se nos deixar, estamos perdidos. Mas se estiver na nossa vida, podemos vencer qualquer coisa. Muito obrigada por tudo. Nós te amamos. Obrigada a Deus. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2016. Grandes coisas. Fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos lá, então. Eu podia deixar o título dessa mensagem para o final. Mas já para motivar você. E encher você de convicção. Eu creio que, no final, resumindo tudo o que eu vou falar, eu posso resumir em uma frase. Deus está dizendo que essa situação vai mudar. Amém. Em Lucas 17, 5 e 6, eu vou ler em três traduções, talvez quatro. Lucas 17, 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar e ela obedecerá. Na Almeida. Disseram, então, os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Em Lucas 17, 5 e 6, na atualizada, diz. Disseram, então, os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. A nossa capacidade de confiar seguramente em Deus e em seu poder. E o Senhor disse, se você tem uma fé segura, permanente em Deus, ainda que pequena, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, que tem raízes muito fortes, arranque-se pelas raízes e seja plantada no mar. E se a sua licitação, o pedido, o clamor, este vier de acordo com a vontade de Deus, você será bem sucedido em seu pedido e em seu clamor. Na voz. Não temos fé suficiente para isso. Ajude a nossa fé a crescer, a aumentar. Jesus, apontando para uma moreira próxima, disse. Não é como se vocês precisassem de uma enorme quantidade de fé. Se vocês só tivessem fé do tamanho de uma única, uma minúscula semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta árvore enorme, levante-se, levante suas raízes e plante-se novamente no mar. Ela voaria através do céu e faria o que vocês disseram. Assim, mesmo um pouco de fé pode realizar o aparentemente impossível. Os discípulos não estavam fazendo nada naquele momento e eles queriam que o Senhor aumentasse a fé deles. Como se fosse assim, algo que você dá a alguém, como um fermento que você coloca numa massa e ela cresce. Como se acontecesse assim, simplesmente a fé aumentasse, pudesse ser aumentada do nada. O Senhor disse não. Como é que a nossa fé é aumentada? Como é que a fé de vocês vai crescer? Usando, exercitando. Vocês vão pegar a fé que vocês têm e vão usar em algo. Usem nessa moreira, por exemplo, que tem raízes profundas. Raízes muito fortes. Fortes. Vocês podem usar a fé nessas raízes, nessa moreira, por exemplo. Usem a fé. A minha fé não vai crescer do nada. Eu preciso usá-la. Eu preciso adquirir experiência. Como é que eu adquiro a experiência se eu usar a fé? Então, quanto mais eu uso a minha fé, mais a minha fé cresce. Às vezes as pessoas falam assim para mim. Eu queria ter a fé que você tem. Todos nós temos uma medida de fé. Acontece que um número grande de pessoas não usam. A medida de fé que tem. Quando eu vim para o Senhor, eu recebi uma medida de fé. E eu fui usando a minha fé. Em cada doença, em cada problema, em cada situação. Em cada impossibilidade. E o que foi acontecendo? A minha fé foi crescendo. E para ela crescer mais, eu tenho que usá-la cada vez mais. Dando passos de fé, me arriscando em situações que dão medo. É assim que a minha fé cresce. E a minha fé cresce. Vivendo experiências. Me arriscando. Acreditando no impossível. Declarando. Como é que a fé do Davi foi crescendo? Quando ele teve a fé para encarar o urso. Aí ele teve a fé para encarar o leão. Aí ele teve a fé para encarar o Golias. E aí ele teve a fé para encarar todos os demais desafios da vida dele. E ele foi vencendo. Então você exercita a sua fé. Numa batalha. Como é que o Davi falou para o Golias? Foi o que eu acabei de falar na canção. Ele não foi tremendo e batendo um joelho no outro. Ele se colocou em uma posição de batalha. E disse para o Golias. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Te entregará nas minhas mãos. E eu vou cortar a sua cabeça. E o nome do Senhor será glorificado. E todo mundo vai saber que não é por espada nem lança. Que o Senhor é da vitória. Por quê? Todo mundo achava que só tinha um jeito de vencer. O Golias. E de repente Deus vem e faz tudo diferente. Usa um menino de 17 anos, inexperiente, que nem sequer sabia mexer, lidar com uma espada. Eu amo essas coisas. A maneira de Deus trabalhar são múltiplas. Por isso que eu nunca posso parar num ponto da minha vida, igual aquele senhorzinho do tanque de Bethesda. Ele botou uma ideia fixa que só tinha um jeito dele ser. Curado, se alguém colocasse ele no tanque que tinha cinco entradas e ele lá, ele ficou até quase 40 anos da sua vida. Ele teve fé para chegar lá, mas ele não teve fé para prosseguir. Isso é um grande perigo na vida de muitas pessoas. Elas até têm a fé de vir para a igreja, vir buscar Deus. Depois elas não têm fé para mudar o coração, não têm fé para mudar, para renovar a mente. Não têm fé para deixar o passado, para deixar os vícios. Não têm a fé para dar os passos necessários para viver todos os milagres que Deus tem com elas. Elas têm a fé para uma coisa, mas não prossegue nisso. Elas vão estagnando até que desistem e se entregam aos problemas, às insatisfações, às decepções. Porque elas ficam esperando, talvez, que a fé delas vai aumentar, não fazendo nada. Não, a sua fé só aumenta à medida que você a agila. Se você quer ter uma fé cada vez maior, você tem que agir cada vez mais. Cada vez mais. Em cada situação da vida, um problema que surge, por exemplo, surge um problema, que é impossível. É a hora de você usar a sua fé, crendo que aquilo vai mudar. Nem que for na última hora, no último instante. Aquilo vai aparecer, aquele socorro vai chegar. Deus nos testa. Para eu poder ver o poder dEle. Mas o que acontece com muita gente quando a situação não se resolve no tempo que ela acha que deveria ser resolvida? Ela entra em pânico. Ela, ao invés de desenvolver a fé, agir a fé dela, ela desenvolve mais incredulidade. Ela entra em pânico, ela desespera, ela deixa a angústia tomar conta. Ela começa a viver sobressaltada. Não vai. Vamos continuar. João 20, 24, 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram. Vimos o Senhor, mas Ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocaram meu dedo onde estavam os pregos e não puseram a minha mão no lado, no seu lado não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado e disse, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes. Os que não viram e creram. Tomé agiu como a maioria age por aí. Deixa eu ler ainda o 27 ao 29 na clássica. Então disse a Tomé, aproxime o teu dedo e veja as minhas mãos. E estenda a sua mão e coloque-a em meu lado. Não sejas infiel e incrédulo, mas pare a sua incredulidade e acredite. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu, disse-lhe Jesus. Por que me viste, Tomé? Você agora acredita, confia, tem fé. Bem-aventurado e feliz e para ser invejado. São aqueles que nunca me viram e creram. Serão respeitados e confiáveis os que descansam em mim. Na King James. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, coloca o teu dedo aqui. Vê as minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me viste e acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Creia em Jesus, o Filho de Deus. O Tomé agiu igualzinho o mundo age. Se vê, crê. Agora Tomé estava andando com Jesus há muito tempo. E tudo o que aconteceu, ele tinha ouvido o que ia acontecer. No entanto, quando aconteceu tudo e Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. E os discípulos disseram, nós vimos o Senhor. Ele disse, eu não acredito nisso. Tomé não era um crente? Bom, ele era um crente incrédulo. Ele era um crente, mas um crente incrédulo. Crente é aquele que crê. Só que ele era um incrédulo. E Jesus disse para ele, para de duvidar, pare de duvidar e creia. Aí ele disse, oh Senhor, ele disse, não, 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 não. Você não tem recompensa nenhuma? Porque está me reconhecendo, está crendo em mim agora? Porque você viu. Isso qualquer um, Tomé. Mas felizes e bem-aventurados, quer dizer, abençoados e recompensados são aqueles que creram. Creram. Primeiro. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas quantas pessoas que até hoje, dentro do cristianismo, elas são cristãs há muito tempo. Mas elas entram em pânico a cada notícia que chega. Elas se entregam ao desânimo. O comportamento delas não é diferente do povo lá do mundo. Daquele parente que tem uma outra fé. Ela se desespera igual, ela se descontrola igual, ela entra em pânico, ela perde o sono, perde a fome. Ela fica deprimida. Ela perde as forças. Ela fala as neiras. Eu não acredito. Como ele podia dizer que eu não acreditava? Eu não acredito. Ele era um incrédulo. Eu só vou acreditar nisso se eu ver. Jesus apareceu, porque nada podia impedi-lo de entrar. As postas estavam trancadas, mas ele entrou do mesmo jeito e disse, vem cá. Põe a mão aqui do meu lado, onde a lança. Onde colocaram aquela lança. Coloca a mão aqui. Olha as minhas mãos. Oh Senhor, oh Senhor. Não, 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 não. Você não tem recompensa nenhuma disso. Você está acreditando porque você está me vendo mais felizes, abençoados, bem recompensados. Serão esses sempre que não viram, mas creram. Você crê porque você viu. Eles creram. Então, o justo, ele vive pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. E quando se fala recuar, não necessariamente, seja sair da igreja de vez. Mas estar dentro da igreja, ouvindo a mensagem e não crendo no que você está ouvindo. Não coloque em prática. Age como se não estivesse ouvindo nada. Se desespera as situações. Crê numa coisa menor, porque não acredita que Deus possa dar algo maior. Quantas pessoas que até pra pedir, quantas vezes nós já falamos, façam orações do tamanho de Deus. Mas tem gente que tem medo de orar coisas grandes, pedir coisas grandes pra Deus. Porque a incredulidade é tão grande, que a pessoa é capaz de acreditar que ele não deve pedir algo maior, porque já está tão difícil algo menor, como é que Deus vai dar algo maior pra ele? Acontece com o mesmo Deus que pode te dar algo menor, é o mesmo Deus que pode te dar algo maior. Pra Deus não existe pequeno ou grande. Deus faz quando você crê. Deus simplesmente faz. Ele vai lá e faz. Se você crê e aquilo está dentro da vontade dele, ele faz. E é aí que a sua fé vai crescendo. É aí que a sua fé vai aumentando. É quando você vai dando passos de fé, quando você ora por coisas grandiosas, faz declarações grandiosas, começa a dizer tudo o que vai acontecer antes mesmo de você ter sequer uma luz. Igualzinho Davi. O Golias diz pra ele, o que você está fazendo? Olha lá o que Israel mandou pra mim. Olha a decadência. Você está achando que eu sou um cachorro? Precisa vir contra mim com pedrinha. Mas agora, ele só sabia zombar. Israel é uma vergonha mesmo. Cadê Israel? Cadê o Deus de Israel? Cadê? Ninguém pode contra mim. E Davi corajosamente, cheio de fé, disse, olha o seguinte, eu venho contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou cortar sua cabeça. E o Golias de lá pensando, o que que esse menino, ruivinho, baixinho, franzino, acha, pensa que é. Agora, agora, Israel vira uma piada mesmo. Às vezes as pessoas olham, pode olhar pra você, você não pode ter insegurança. Imagina se o Davi fosse um sujeito inseguro. Imagina se ele estivesse confiando na sua aparência ou na sua habilidade, que ele não tinha com arma, ele não tinha com espada, ele não tinha nem pra colocar uma armadura, porque ele tentou a do Saúl, não funcionava, ele nunca tinha usado, ele nem sabia como lidar com aquilo. Ele foi com aquilo que ele sabia, ele usou o que ele sabia, e ele foi abençoado. Sem ter todas as habilidades que todo mundo achava que um grande soldado tinha que ter pra vencer, aquele poderoso Golias, aquele filisteu, o guerreiro mais poderoso dos filisteus. Aquele, os filisteus se sentiam seguros, porque eles tinham Golias, quem tinha Golias não temia nada. Então os filisteus estavam seguros, Israel escondido, porque achava que, como eles não tinham um guerreiro à altura, eles não podiam vencer. Aí está, aí está o grande erro das pessoas. Elas se compararem com as outras, elas acharem que Deus só pode dar vitória por intermédio de uma situação, elas dependerem de uma pessoa. Quantas vezes eu vejo gente independente de uma pessoa, ele acha que a vitória dele vai vir por intermédio daquela pessoa, se ele perder aquela pessoa, aquela situação, vai agravar, a vida dele vai agravar. Deus quer que a gente dependa dele, não de pessoas, não de situações. Quantas vezes eu vejo pessoas paradas no mesmo lugar, como o senhorzinho do tanque de Betesda. não tem ninguém que me coloca lá, então, não tem saída para mim, você não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para colocar lá, não tem nenhuma influência, nem nada, 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 eu não tenho nenhum amigo lá, eu não tenho ninguém que possa me ajudar nisso, então, está perdida a minha vida. Com essa mentalidade, ele ficou lá 38 anos. Quando você depende de uma pessoa para vencer, você não vence. Quando a sua cabeça está voltada para uma direção, a minha vitória só pode vir daqui, você não vai vencer. Mas quando você entende, a minha vitória vai vir da mão de Deus, eu não sei de que maneira, quem ele vai usar, o que ele vai usar, se vai usar, mas vai vir da mão de Deus. Às vezes a pessoa depende de um cliente, porque tem que ser esse cliente, esse cliente, esse cliente, esse cliente, você está depositando a sua fé naquele cliente, quando você deposita a fé em Deus, Deus de repente se surpreende, manda um que parece que não tem potencial nenhum e de repente ele passa na frente e é aquele lá que você achou que era o, não vira nada. Muitas pessoas não vão além, porque primeiro que elas vivem de imagem até hoje, que é o que eu tenho pregado continuamente. Elas são tão inseguras que elas dependem da imagem, consequentemente elas dependem daquilo que elas estão vendo. Você vê que a gente está tão viciado e passamos uma vida viciados nisso. Nós olhamos para uma pessoa e já tiramos as nossas conclusões para essa, para aquela e consequentemente nós também trazemos isso para a nossa vida. Porque as pessoas estão olhando para nós, se nós agirmos assim elas vão gostar de mim, de nós, se nós agirmos daquele jeito elas não vão gostar, então eu preciso agir assim ou daquele jeito, porque eu acabo medindo os outros por aquilo que eu mesma acabo medindo a minha própria vida. E aí é onde as pessoas vão limitando Deus na vida delas. Porque para vencer elas acabam também levando em consideração exatamente isso. Alguém ou uma situação só por aqui, por esse meio é que eu posso ter vitória. E não é o caso. Às vezes Deus nos dá vitória de uma forma completamente diferente daquilo que passou pela nossa cabeça. As pessoas que Deus acaba usando para nos ajudar, para nos beneficiar, são completamente diferentes. O perfil delas, daquelas que às vezes pareciam verdadeiros aviões. e esse aqui sabe tudo isso e aquilo. E não faz diferença nenhuma na sua vida. E de repente a serva que o Namã levou com ele para a Síria como escrava foi a porta para a salvação dele. Quem poderia olhar para aquela menina escrava na Síria e acreditar que ela poderia ajudar um dos homens mais importantes do seu país? E por onde que veio a vitória do Namã? Começou com aquela serva que abriu uma porta para ele. Quem é que abriu a porta da cura do Namã? Foi aquela menina que ninguém dava nada por ela. Eu sempre falo isso. Às vezes você fica parado e preso dependente de alguém, dependendo de uma situação, de um nome, de um cargo, de uma posição, de uma ideia que foi criada, que você fantasiou e... E de repente Deus age de uma forma completamente diferente. Por isso que a gente tem que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus. Eu recebo muitas propostas. Direto me aparece... Eu quase não falo dessas coisas, mas direto aparece uma proposta para entrar em um determinado programa, ou rádio, ou isso e aquilo. Que aparentemente poderia ser bom Talvez algumas pessoas vissem isso com bons olhos. Mas eu tenho uma intuição, um discernimento aqui que me avisa e me leva a confiar em Deus. e não em mais um programa de TV ou isto e aquilo. A confiar em Deus. Em Deus. Hoje mesmo, foi uma coisa interessante. Alguém foi, pegou um... Foi lá e comprou um horário que nós tínhamos um programa e etc. E o povo... É interessante isso. É bonito de ver. Tem uma boa turma que dependia desse programa que se revoltou. E andaram ficando bravas com as pessoas que pegaram o nosso horário. Resumindo, ofereceram, a pessoa ofereceu, nos devolveram o horário. Mas desde que nós vinculássemos tal num outro programa de televisão. Meu filho disse, veio e trouxe para mim, disse, mãe, estão te oferecendo o seu horário de volta, mas desde que você vincule com um outro programa. Numa outra rede. Eu falei, que rede é essa? Não, mãe, o preço é pouco. É só... Assim, quase que nada. Mas você tem que... O programa... Você pega ele de volta, mas o programa tem que passar no mesmo horário nessa outra rede. Eu disse, me mostra que rede que é. O que eu vi, eu falei, não. Tem certeza, mãe? Eu disse, não. não volto com o programa, eu só volto com o meu programa, se for o meu programa, como estava, vincular em tal lugar, não vou vincular. Não quero. Isso é um exemplo. Mas poderia dar outros. Eu não vou. Eu não preciso disso, eu dependo de Deus. Eu não vou depender de nada, nem de um programa na televisão. Eu dependo de Deus. O senhor apareceu e disse assim, Deus, no monte da transfiguração, falando de Jesus. esse é o meu filho amado, em quem me compraso. Ouçam-no. Quando Deus manda alguém nos ouvir, se Deus mandar alguém nos ouvir, ou nos beneficiar, ou nos abençoar, independe se ela gosta de você, se você é feio ou bonito, se a sua imagem é legal ou não é legal, se Deus der uma ordem, isso vai acontecer. Compreendeu? Às vezes você fica muito preocupado se alguém vai gostar de você. Você tem que se preocupar se Deus está gostando do que você está fazendo. entender que há tempo para tudo na vida. Vá plantando a boa semente, implantando a boa semente, implantando a boa semente, que na hora certa, no momento certo, Deus faz tudo o que tem que fazer. Esse é o meu filho, ouçam-no. Ou seja, se o senhor mandou as pessoas ouvirem Jesus, ele pode mandar as pessoas me ouvirem, pode mandar as pessoas ouvirem você, pode mandar pessoas abençoarem você, pode mandar que abram portas para você e favoreça você. É Deus, tudo vem de Deus, então você tem que depender de Deus. Se for para eu voltar como eu estava, sem vínculo, eu volto. Se for para alguma, de alguma forma, eu me vincular a algo que eu divirjo, eu não farei. E eu não dependo disso. Eu dependo de Deus. E vou continuar dependendo de Deus. Várias vezes eu tive que dizer não. Várias vezes. É que eu não fico explorando essas coisas, porque eu não acho que tem relevância e também não vai ajudar muito. Se uma hora Deus me mandar falar, se ele disser, fale isso, eu falo. Se não mandar, para que eu vou falar? Ficar explorando algumas coisas. Como eu também não fico explorando, eu tenho tantas curas e libertações dentro da igreja, mas eu não fico explorando nada disso, eu simplesmente deixo para você dar o seu testemunho. Se Deus me mandar, como já me mandou, traga essas pessoas e eu pego daquele dia, eu pego o testemunho, se não mandar, não faço também, se mandar fazer, eu faço. Eu tenho uma regra, eu tenho que ter uma direção de Deus, porque eu não quero ter obras infrutíferas, eu quero fazer um trabalho que vá frutificar. Eu não quero fazer uma coisa por fazer, eu me recuso a passar por essa vida tendo atitudes infrutíferas, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ter, fazer sacrifício de tolo. Há dias que eu venho nesse altar que Deus sabe que eu estou exausta, eu estou cansada, eu trabalhei bastante e eu venho com a força da minha vida, então eu não vou vir aqui para fazer qualquer coisa na carne ou brincar com de ser um líder e pregar uma palavra qualquer. Ou fazer um trabalho, sei lá, eu quero frutificar na vida e eu quero que você frutifique na vida. Nós temos que frutificar. Então, às vezes, parece que é uma porta, oh, é uma porta, eu tenho isso e tenho isso aparentemente de bônus. Acontece que, às vezes, tem coisa que parece que vem como uma, parece ser benção, mas aquilo, você vê, se você tiver discernimento, que não é. Não é. Não vai ser benéfico. Não vai ser bom. Então, o que eu faço? Dependo de Deus. E vou dependendo de Deus. E vou dependendo de Deus. Eu não vou depender do homem, eu vou depender de Deus. Eu não vou depender de algo que parece que vai me dar isso, aquilo. Não, eu vou depender de Deus. De Deus. Você tem que depender de Deus. De Deus. Eu creio que essa palavra tem que entrar e tomar conta de você. Dependa de Deus. Qualquer coisa da sua vida, seja área que for, dependa de Deus. Porque, às vezes, você faz tanto, manipula tanto uma situação e agrada tanto uma pessoa para aquela pessoa fazer algo por você, depois já não faz nada. Agrade a Deus. Algumas pessoas se agradassem a Deus. Quanto elas agradam homens, pessoas, se elas agradassem a Deus de verdade, quanto elas lutam para agradar pessoas, infelizmente, às vezes, até bajular pessoas para conseguir alguma coisa delas e, às vezes, não consegue nada. Se elas simplesmente parassem, eu não estou dizendo que você não tem que ser gentil com as pessoas, não é nada disso, mas seja você mesmo e dependa de Deus. Agrade a Deus. Porque, se você agradar a Deus, Ele te põe na terra, Ele te abençoa, e isso é fé, isso é confiança, isso é não viver por vista, mas por fé. Não é ser um Tomé, que eu só creio se eu ver, se eu tocar, se eu fizer isso e aquilo, se acontecer isso e aquilo. Peraí, crê em Deus, agrade a Deus, confie nele e Ele vai fazer. Marcos, 8, 22 a 25. Eles foram para Bethsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, diga mais uma vez. Ok. Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vida lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Mais uma vez, ontem nós ouvimos isso no encerramento. faça de novo, às vezes você tem que fazer de novo, às vezes você tem que fazer mais uma vez, às vezes você tem que insistir numa coisa, insistir, o próprio Senhor Jesus não curou esse homem de cara, ele precisou insistir um pouco mais. O homem era cego e ele foi lá e orou por ele. Parte da vitória veio, mas não veio totalmente. Ele não estava totalmente curado. Então precisava insistir um pouco mais. E então ele foi completamente curado. Às vezes você luta por uma coisa, você começa a ter progresso e você precisa insistir um pouco mais para terminar essa obra, para que tudo isso seja concluído. Isso é fé. Às vezes a pessoa desiste da primeira. Ah, isso nunca vai mudar ou isso não vai melhorar. Ah, está bom. Essa melhora já está bom. Não, não, não. Eu tenho que até o fim nas coisas. Insistir nelas. Insistir. Se a minha cabeça não está ajudando em alguma coisa, eu tenho que insistir. Por exemplo, eu vou aprender algo. Eu preciso aprender algo e não estou conseguindo. Eu não posso parar de parar. Ah, eu não consigo mesmo. Ah, eu não tenho inteligência. Isso e aquilo. Não, não, não. Eu vou até o fim. Eu não vou desistir disso. Se isso faz parte de um propósito, se Deus está nisso, eu vou insistir nisso. Deus coloca no meu coração de eu insistir em um negócio, numa porta que ele abriu para mim que aparentemente parece que não está fluindo. Eu não sei. Eu sei que muitas vezes as pessoas simplesmente elas param, elas desistem, elas ficam no meio do caminho. Quando a gente fala de fé, às vezes as pessoas, elas, elas, algumas, eu não sei se é isso que eu quero ouvir. Só que se você não manifestar a sua fé, é igual paciência. Quando você fala para uma pessoa, tenha paciência, muitos dias, não me diga para eu ter paciência. Acontece que não tem saída. Se você não esperar em Deus, você vai esperar em quem? Se Deus não te der a vitória, quem vai te dar? Se você não vencer pela fé, não vai vencer de outra forma, gente. Então é bom você gostar de manifestar a fé? É bom que você desenvolva sua fé cada vez mais e que você use a sua fé cada vez mais e que você confie em Deus cada vez mais? Porque não tem outra maneira de você vencer. Deus quer que a gente creia nele. Ele quer que você creia, 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 creia. Creia nele. Ele quer que você creia. Que a sua fé seja depositada nele e que você tenha essa convicção igual Davi, dizendo o tempo todo vai acontecer isso, a gente tem que começar a dizer tudo que vai acontecer. Eu vou trabalhar lá, eu vou conseguir isso, isso vai acontecer, vai isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo. É igual quando eu passava pela casa em frente, a casa do cemitério, do lado do cemitério, eu dizia, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui. Aí eu passei a morar lá sem poder pagar o aluguel, pagamos todos os aluguéis e lá dentro, eu dizia, essa casa vai ser minha e até que o senhor colocou no meu coração e falou o meu coração que ela seria minha e aí que eu dizia, ela vai ser minha, ela vai ser minha, ela vai ser minha, logo eu verei o meu nome na escritura dela, ela vai ser minha. Você tem que dizer, você tem que ter essa segurança, mas sabe o que acontece com muita gente? Às vezes a pessoa, ela é tão incrédula que ela simplesmente tem medo de falar alguma coisa do tipo que, isso não acontecer, o que vão dizer? É sempre isso. O que vão dizer? Isso não acontecer. É sempre aquela preocupação. eu estou dizendo para você sair falando por aí, para quem não tem espírito para ouvir, mas estou dizendo que nós temos que crer e fazer declarações continuamente na nossa vida. Continuamente. Eu fico pensando se as pessoas usassem a boca que elas usam para reclamar, para falar do desespero e desabafar as neiras, se elas estivessem sempre declarando e declarando e declarando, não, isso não vai ficar assim. Não, minha vida não vai terminar assim. Não, eu vou concluir isso aqui. Não, isso não é nada. E quando Deus começa uma obra, a Elã não está concluída. Aqui ele começou uma obra, não estava concluída, ele continuou mais uma vez e foi lá orar. Não, espera aí, Deus começou uma boa obra, ele termina. Por que o senhor oraria pelo rapaz e ele ficaria no meio termo? Mais ou menos? Tem uma visão mais ou menos, os homens são como árvores. quer dizer, ele não era mais, não era completamente cego, mas também não tinha uma visão perfeita. Por que Deus deixaria ele assim? Então, de repente, você já avançou em algumas coisas, tem alguém aqui que já avançou tanto, mas ainda está, não está concluída essa obra. Por que você deixa o diabo colocar na sua cabeça que isso vai ficar desse jeito? Por que Deus começaria algo sem o intuito, o interesse de terminar? Deus é o Deus sem propósito, claro que não. De verdade. Às vezes, as pessoas falam umas coisas, sem o menor sentido. É, Deus começou, mas é, é, dá uma melhorada, melhorou para o rapaz aqui, ele já não era completamente cego. mas você acha que o senhor ia deixar só uma pequena melhora? Nós já podíamos viver dessa maneira? É, melhorou, melhorou, mas é, é o quê? Continue lutando e Deus vai concluir essa obra? se o senhor não fosse concluir essa obra, ele nem teria colocado as mãos sobre ele? Se Deus não tivesse o interesse de concluir a obra na sua vida, você acha que ele teria começado? Não, ele nem teria começado. Por que Deus começaria algo e não terminaria? Eu que sou humana, cheia de falhas, não começo nada sem ter a convicção de que eu vou concluir aquilo e não descanso enquanto eu não concluir. Quanto mais Deus o Todo-Poderoso às vezes as pessoas ficam assim, então, 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 ora por mim, porque, não estou dizendo que você não tem que pedir oração, mas preste atenção numa coisa, estou na hora do povo de Deus, ser mais forte e começar a reivindicar e possuir o que é seu por direito. Não estou dizendo que não tenha que pedir oração, mas estou lhe ensinando que você tem poder para vencer. se eu falar com você pessoalmente ou falar do púlpito, não espere que eu vá dizer alguma coisa diferente do que eu falo no púlpito para você. Não adianta, às vezes as pessoas acham que se eu estiver numa sala fechada com elas, vou entregar algo fora do comum, eu não tenho nada de fora do comum para te entregar a não ser o que eu venho fazer neste altar. e quero dizer a verdade, me show como ofensivo quando alguém diz assim para mim, após duas horas de pregação sem parar e sem molhar o bico, será que poderia entregar uma palavra para mim? Eu fiz o que duas horas na minha vida? O que é que eu fiz durante essas duas horas? Então eu não sei de mais nada? Eu não tenho mais nada para falar. É isso aqui. É crer e praticar e viver a sua vida com confiança. Confiança, confiança. Total confiança. Se Deus começou uma obra na sua vida, e você já viu avanços, sim, Ele está determinado a concluir. Agora, mais uma vez, você deve ir com tudo e usar da fé para que isso seja concluído na sua vida. E foi o que aconteceu aqui. E concluiu. Vamos para Marcos 5. 21. Marcos 5. Do 21 ao 24, depois do 35 ao 43. Sendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, como um pastor da igreja, chamado Jairo. Vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu vou continuar, mas olha que coisa interessante isso aqui. Isso acontece. Você entra num propósito, você vem buscar Deus, você teve a fé para vir buscar Deus e de repente parece que a coisa piora. Ele teve a fé, a humildade porque ele era o dirigente, um judeu certamente um rabino, alguém de importância porque ele estava à frente da sinagoga. Ele teve que ser muito humilde e para ele, claro, ele tinha, Deus mexeu numa área terrível que foi o filho e quando certamente aquele problema surgiu na casa dele, ele foi buscar e teve a capacidade de se render e se prostrar diante do Senhor que todo mundo era contra. E aí as pessoas chegam e dizem não precisa mais incomodar, sua filha já morreu. Então, às vezes, essas coisas acontecem, mas olha que é para mostrar o contrário mesmo, é para te desmotivar, é um balde de água fria, ele caiu de joelhos, ele se prostrou, ele caiu, ela prostrou-se aos seus pés, implorou, minha filhinha está morrendo, quer dizer, ele não estava mais preocupado com o que os membros da sua sinagoga estavam vendo, o que estava acontecendo, ele só sabia de uma coisa, minha filha está morrendo e ele creu que Jesus podia curar. Então, ele teve fé para ir até Jesus, cair de joelhos, pedir socorro, agora era que Jesus está indo com ele. Chega a notícia que a filha tinha morrido, agora Jesus estava indo, Jesus estava indo com ele, Jesus estava indo com ele, Jesus estava indo com ele. Por que Jesus iria com ele se ele mesmo em carne tinha o Espírito de Deus para não se envolver em coisas sem propósito? Por quê? Então, se o Senhor, o Espírito Santo motivou aquele sujeito, o Jairo, aí até Jesus e cair de joelhos, e Jesus foi com ele, aquela notícia foi um teste. Então, se Deus traz, trouxe você para buscá-lo, e tem mostrado a você, tem te ensinado o que fazer, tem te dado provas de que ele pode fazer, por que que agora, agora, ele te deixaria? por que que ele te traria para viver uma derrota? Derrota, ele te deixaria lá. Viva suas derrotas, aí, mais uma. Não, ele te trouxe para a vitória, ele acompanhou o Jairo para a vitória, só que a notícia chegou. Olha o que que ele falou no 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da cenagoga, não tenha medo, então somente creia. Ele ignorou aquelas vozes, Jesus não fez caso das vozes, Jesus ignorou e mandou o Jairo ignorar também, que é o que eu vivo falando para você, ignora as vozes negativas, para de dar atenção a más notícias, o grande problema das pessoas é que o médico dá um diagnóstico e elas acham que aquilo é o fim, está definido, é morte inacerta, é o fim de tudo. Alguém diz para ela algo, ela acha que aquilo é o fim, está definido, mas não é assim, aquilo foi um teste, aquilo foi mesmo para motivar a fé, do Jairo, para mexer com o Jairo, já que ele teve uma fé, uma fé tão grande que imagina, ele era o dirigente da sinagoga, ele ensinava a palavra aos judeus que odiavam, muitos odiavam o Senhor, e ele teve a capacidade de em público manifestar a fé, cair de joelhos, ignorar tudo, ele não se preocupou com o que iam pensar, falar dele, sabe quando alguém não está nem aí para a imagem, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda e ponto, ele não se preocupou em vincular a imagem dele com o Senhor, ele não se preocupou de todo mundo estar vendo ele de joelhos, aos pés do Senhor, aí chega a notícia, que a filha tinha morrido, o Senhor não fez caso, ignorou e disse para o Jair, tão somente creia, diga, tão somente creia, eu creio que é exatamente isso que Deus está falando para alguns, tão somente creia, você recebeu notícia, você recebeu informação, parece que algo que você estava buscando apresentando, piorou, você recebeu agora a notícia que aquilo que você estava apresentando a Deus, esperando dele uma vitória agora, já morreu, já caiu, já deu errado, é aí que nós somos testados, crê que as coisas são mudadas, e o Senhor diz para ele, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, sabe por quê? Possivelmente, só esses, ele encontrou fé para acompanhar, ele não queria ninguém na incrédula, dominar gente incrédula, com outro espírito acompanhando, quando chegaram, isso nos ensina muito, a gente unia pessoas que vão acrescentar a nossa fé e não tirar, quando chegaram a casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com muita gente chorando e se lamentando em alta voz, preste muita atenção nisso aqui, isso aqui, todo esse povo que estava aqui era religioso, olha como é que eles reagiram com a notícia da morte, estava todo mundo lá dentro chorando, lamentando, em alta voz, quer dizer, era, você ouvia a distância, o griteiro, a choradeira, aquele, aquele, aquele emocionalismo, cadê a fé desse povo no Deus vivo? que atitude é essa? Atitude emocional, aí Jesus chegou, entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? Eu amo isso, imagina o senhor entra numa casa que ninguém, talvez muitos achavam ele estranho, não gostava dele, talvez até nem conhecesse e está todo mundo lá velando um morto já e chorando, lamentando, ele entra e diz, por que vocês estão, senta num velório e diz, por que vocês estão chorando e lamentando tanto? Muita ousadia, a criança não está morta, mas dorme, olha aqui, os mesmos que estavam chorando e lamentando em alta voz, mas todos começaram a rir de Jesus, quer dizer, tem que ir, estava chorando, lamentando, instantaneamente, agora eles conseguem zombar de Jesus, porque pessoas que vivem com esse espírito, elas mudam dessa maneira, elas choram por uma coisa, elas riem, elas ignoram a palavra que está vindo, a palavra está vindo para a vida delas de vitória, elas não levam com a seriedade que elas deveriam levar, as mesmas que estavam chorando foram as mesmas que começaram a rir dele, quer dizer, quem esse sujeito pensa que é? O que ele está falando? A menina está morta, às vezes você está falando para uma pessoa que Deus vai dar vitória a ela, ela continua te questionando, ela continua, mas não tem jeito, não tem jeito, mas você, se for essa a sua fé, não vai ter jeito nunca, ele porém ordenou que eles saíssem, muito correto, imagina a autoridade dele também, vocês estão rindo de mim? saiam todos da sala aqui, sai todo mundo da casa, a casa nem era dele, mas ele tinha autoridade para isso, sai todo mundo, não quer esse bando de incrédulos aqui dentro, que hora está chorando, a hora já está rindo e zumbando, mandou todo mundo sair, eu gosto da atitude do Senhor, por isso que você vê que quem o amava, amava mesmo, mas quem odiava, odiava mesmo, porque ele não fazia graça, ele não fazia tipo para ninguém, ele era Jesus, único, verdadeiro, ele estava lá, o que é? Vai só esses três discípulos comigo, por que vocês estão chorando e lamentando? A criança não está morta, ela só dorme, começaram todo mundo a rir, ele disse, saiam todo mundo daqui, ele porém ordenou que eles saíssem, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Thalita, come, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar e isso os deixou atúnitos e ele deu ordens expressas, essa 43 não importa e todos ficaram atúnitos, todo mundo ficou, a situação parecia perdida, parecia que tudo que ele tinha feito, você imagina, ele teve que passar por cima de tanta coisa, por cima da fé que ele tinha sido ensinado desde o seu nascimento, ele sacrificou tudo quando ele se jogou aos pés do senhor, porque certamente ele sabia as consequências que ele teria por manifestar aquela fé em Jesus e agora parece que tudo ruiu, mas o senhor disse, ignora tudo isso, tão somente creia e o que aconteceu? A menina foi curada, foi liberta, ressuscitou, voltou à vida, aquilo não terminou da maneira que parecia que ia terminar, gente quantas vezes o diabo quer nos convencer que uma situação vai terminar em tragédia, vai terminar em fracasso, em derrota, mas é isso que Deus está dizendo, essa situação vai mudar, ela vai mudar, Deus está lhe mandando um presente nessa segunda, porque ele está dizendo isso para você, essa situação vai mudar, é isso que ele está dizendo, para cada pessoa que está aqui, cada caso que eu estou lendo para você, deixa mais claro a mensagem do senhor nessa segunda-feira, é essa situação que você está vivendo, ela vai mudar, seja qual for, ela vai mudar, mas eu ainda tenho mais uma para acrescentar a sua fé, a sua fé fica ainda mais dinâmica e poderosa, João 11, é, é bom essa palavra, quem não gosta dela, João 11, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maris, depois dessa palavra, você não crê, por favor, não tenho mais nada para hoje, vou até seca já, acabou, se você não crê que um morto de quatro dias ressuscitou e Deus pode fazer o mesmo na sua vida, aí eu abandono, largo, ó senhor, desisto então, já foi demais, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso Jesus disse, ó o que ele disse, essa doença não acabará em morte, aí ele morreu, mas o que ele está dizendo com isso, que não ia ficar daquele jeito, aquilo não era permanente, e é para a glória de Deus, quantas coisas que vem na vida da gente que é para a glória de Deus? Quantas situações que a gente vive que é para a glória de Deus, para que isso? Para a glória de Deus, é para o nome do senhor ser glorificado? Um problema que surge na vida da gente? É para a glória de Deus, para o nome dele ser glorificado? Para a sua fé aumentar ainda mais, quando você a usa? Para que vidas ouçam e vejam a glória de Deus? Quantas situações que acontecem na casa da gente e você pensa assim, meu Deus, é o fim agora, isso, aquilo, e você vai manifestando a fé e aquilo vai mudando, vai mudando e vai mexendo com todo mundo e todo mundo vai se curvando ao senhor, eu já vi situações dentro de uma família acontecer com uma pessoa e mobilizar a família inteira, todo mundo passar a buscar a Deus, então aquele problema levou um monte de gente para Deus, todo mundo passou a buscar a Deus, todo mundo se rendeu a Deus, a condição espiritual todo mundo mudou e no final, quando todo mundo já estava firmado, o senhor operou aquele milagre, aliás, isso aconteceu na minha vida, quando eu fui buscar pela cura do Murilo, eu estava numa condição terrível, e eu não estava inteira, eu não tinha tido força para buscar por mim, e eu não tinha força, muito pelo contrário, eu tinha uma obsessão de morte na cabeça, quando aconteceu com o Murilo, foi igual com o Jairo, eu tive força para ir buscar, para romper com tudo, e fui buscar, e Deus não curou o Murilo de imediato, mas me curou e foi fortalecendo a minha fé para depois curar o Murilo, e com o Murilo doente, eu fui agindo a minha fé diversas vezes, em várias situações, porque cada situação que acontecia, cada novo fato, etc, eu tinha que agir a minha fé, e ali eu fui fortalecendo a minha fé através do exercício dela, fui exercitando, e a minha fé foi aumentando, e de repente a pessoa que antes queria morrer, aí já queria viver, já queria, já estava se envolvendo em projetos saudáveis, já tinha outra visão de vida, mas pergunta se eu teria tido força para ir buscar se qualquer outra coisa tivesse acontecido, não, porque eu já tinha todos os problemas, não faltava nada, só faltava o Murilo ficar doente, eu já tinha todos, eu tinha todos os problemas já, tinha problema financeiro, tinha todos os problemas, todos os problemas, eu já tinha, e por que eu não busquei a Deus? Com tantos problemas que tinha, eu depressiva, oprimida, problemas mil, por que eu não fui buscar? porque eu não tinha aquilo, nada daquilo estava me movendo, mas quando aconteceu aquela enfermidade com ele, aí eu esqueci, aí eu fui buscar, enquanto o Murilo não era curado, eu fui vencendo tantas áreas da vida, tantas áreas problemáticas, e depois por fim Deus curou, fez aquela obra, porque ele foi me levando a exercitar, eu fui, a minha fé foi aumentando, foi crescendo através do exercício, do exercício, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dele, Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, às vezes a gente ora por algo, e parece que Deus não chegou na hora, você pensa, atrasou, não chegou, pronto, é tarde demais, ele ficou mais dois dias, mas por que ele ficou mais dois dias? Porque era propósito, essa mensagem tem que entrar na sua cabeça, Deus pode não se adiantar, mas ele não se atrasa, quando ele chega, porque era o tempo de chegar, quando ele age, porque era a hora de agir, e às vezes para nós, passou de horas, já foi longe demais, longe demais, o Mu levou a Maclê no pediatra dele, que a gente estava no interior e aí ele aproveitou e levou lá e tal, e aí quando ele viu o Mu e o Mu contou e tal, e ele pegou, foi lembrando das histórias, aí ele falou para o Murilo, é, eu tive que atender a sua mãe algumas vezes, você em emergências, emergências, e aí ele lembrou do Mu do dia, que o Mu estava numa febre, que já tinha passado os 40 graus, e ele já estava numa condição que ele viu, ele viu, que o menino estava morrendo, ele pegou uma banheira cheia de gelo e enfiou o menino como última tentativa, porque nenhum medicamento baixava, nada baixava, ele enfiou o menino dentro da banheira de gelo, de gelo, eu vi tudo aquilo, quando eu vi, eu virei as costas, porque era demais para mim, aquilo, parecia que Senhor, ele mesmo disse, ele disse uma vez para o meu irmão que foi levar as crianças dele também, que iam com ele, ele disse, é, eu nunca falei isso para a Cleo, mas algumas vezes eu achei que nós não íamos conseguir, parecia que nós não íamos conseguir, esse dia da banheira, eu vi que ele, ele viu que ele não ia conseguir, parecia que ele não ia conseguir, porque ele já tinha feito tudo, aquilo foi como última tentativa, assim, ele disse, traz depressa, a enfermeira entrou no hospital, no quarto do hospital, com aquela banheira, ele enfiou o menino lá, então eram situações que você falava, vivendo ali, ó Senhor, o que é isso? Mas tudo foi para a glória de Deus, e Deus colocava aquilo no meu coração, se o Murilo não tinha morrido com tantas outras situações, não ia ser aquela que ia matá-lo, mas ao mesmo tempo, eu lembro desse dia que eu virei as costas, que era uma cena forte, mas nós fomos vencendo, nós fomos vencendo, então parecia que Deus não estava agindo, porque eu não queria, claro, você não quer passar por algumas coisas, mas hoje eu fico vendo o quanto foi, hoje não, ao longo da vida, o quanto aquelas experiências foram importantes, quantas experiências, e eu olho para o Murilo e vejo que não foi afetado nada, nada, Deus preservou tudo, tudo nele, todas as previsões negativas caíram, tudo que estava, ele estava destinado de acordo com a medicina, caiu por terra, é tudo normal para quem passou por cada coisa absurda, tudo normal, então às vezes a gente olha para uma coisa e se pensa, Senhor, se é que vai ficar assim, vai daquele jeito, tanta coisa pode passar na cabeça, mas Deus coloca aquilo dentro de você, não, Deus não começa igual aqui do cego, Ele não começa uma obra para terminá-la mais ou menos, Deus começa uma obra e Ele termina, sabe por que que nós tememos tanto? Porque ainda não cremos e não conhecemos de verdade esse grande Deus, porque Ele é tão grande, tão grande, que Ele não se importa se o morto já é de quatro dias, já que Ele pode trazer a vida, se o vale está seco, sequíssimo, já que Ele pode trazer a vida, porque Ele pode fazer qualquer coisa, então não importa quão longe isso vai, Ele pode trazer de volta, e se Ele levou muito longe, é para você crescer na fé, quando Deus está cavando fundo, ou esticando algo na nossa vida, é porque Ele quer que você creia e creia como nunca, porque se você crer, Ele vai poder fazer coisas além da sua imaginação, inimagináveis, coisas grandes, grandes, Ele pode, você tem que crer o seguinte, pode, Ele não estava preocupado em curar, porque Ele queria fazer algo maior do que curar, Ele queria ressuscitar, então Ele não estava preocupado que Lázaro ia morrer, porque Ele podia ressuscitar, é que a gente olha para uma situação, e às vezes para nós, como a morte, por exemplo, é o fim, mas Deus pode fazer todas as coisas na vida da gente, Ele pode fazer, uma coisa pode ir longe, Ele pode deixá-la ir muito longe, mas Ele pode trazê-la do, assim ó, inexplicavelmente, Ele traz até você, eu sei o que eu estou dizendo, Deus, Ele tem todo o poder, e quando você passa a estudar sobre Deus, a ver a grandeza, o caráter de Deus, você vê que Deus é tão grande, tão forte, tão incrível, são tantos os acontecimentos na Bíblia, você vê aquele acontecimento do Josafá, os três povos, olha que coisa mais, meu pai, que coisa assim, até explicação, três povos com seus exércitos, estão marchando contra Ele, Ele recebe a notícia, a princípio calamado, de repente, Ele para e diz, não, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar, proclamar um jejum, oração, entrar em oração, e Ele começou a apresentar a grandeza de Deus e disse para Deus com uma franqueza, uma sinceridade no coração, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para Ti, o Senhor veio e disse para Ele, essa batalha você vai ter que belejar, reúna, toma posição e vá, você vê que a gente tem que confiar em Deus, já que eu não tenho que batalhar, por que eu tenho que ir? Ele confiou, e foi cantando, quem é que vai para uma guerra cantando? Vai enfrentar um inimigo que ele sabia que ele não podia enfrentar cantando? Ele teve uma atitude sobrenatural, por isso que ele viveu sobrenatural do nada, os três, pô, os três reis que estavam unidos contra Josafá começaram a lutar entre eles e eles mesmos e eles mesmos se mataram, como é que você explica uma coisa dessa? Eles eram amigos e estavam juntos para destruir com Josafá, de repente eles começam a lutar entre eles e se matam, quando ele chega lá só tem cadáveres, você está esperando encontrar uma coisa e você só vai encontrar gente morta, situação morta, derrota do inimigo, exatamente isso, igual hoje eu estava lendo sobre o acontecimento quando o Senaquerib começou a zombar de Deus e do Ezequias e dizia assim para o povo, vocês não acreditem no Ezequias não, o Ezequias está dizendo para vocês que o Deus de vocês vai livrar vocês, ele não vai não, é só vocês olharem a história, todos os povos que eu já destruí, todo o meu povo já lá de trás destruiu, ninguém pode sobreviver, nem os deuses dele, o Deus de vocês não vai poder livrar, ele mandou uma carta para o Ezequias, o Ezequias dobrou o joelho e mostrou, achei isso maravilhoso, fazia tempo que eu não li essa passagem, o Ezequias pegou a carta e levantou para o alto e mostrou para Deus, você olha o que que ele está falando aqui, já parou para pensar se todos nós fizéssemos isso, toda vez que uma notícia ruim chegasse, você uma duplicata que você não pode pagar ou um diagnóstico médico, uma situação sei lá, você dobrasse o joelho e mostrasse para Deus, igual a gente mostra o nosso projeto, ele mostrou para Deus, Deus disse para ele assim, Ezequias, Ezequias, amo isso, pelo mesmo caminho que ele está vindo, ele vai voltar e ainda vai morrer, o Ezequias deve ter pensado, Senhor, que jeito, ele está vindo, de repente, Deus cria uma situação, ele achou que um outro exército estava vindo contra, ele pegou e o anjo, ele se preparou para lá, para guerrear, o anjo veio, destruiu com tudo, ele acordou, e viu aquele monte de cadáveres, pegou, e saiu em retirada, e voltou, quando ele está lá no templo do Deus dele, fazendo as rezas dele, dois filhos, os filhos dele, entraram e mataram ele dentro do templo, e ele tinha zombado do Deus de Israel, dizendo, Deus de Israel não pode livrar vocês, pois quem não pôde livrar ele, foi o Deus dele, e nem os filhos tiveram consideração, acabou com tudo, e Deus virou para o Ezequias, que estava lá, oh Senhor, olha aqui o Senhor, o Senhor diz, Ezequias, pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar e ainda vai morrer, mas parecia que era o fim, era o fim, quantas situações, de nós nos encontramos, que aparentemente é o fim, mas Deus está dizendo que é só o começo de uma grande vitória, de um grande milagre, aqui aparecia o fim, você orou, oh Senhor, não demorou mais dois dias, acabou, não tem mais nada, já está morto, olha o que diz no 4, Jesus recebeu a notícia, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro, isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada, olha na amplificada clássica no 4, quando Jesus recebeu a mensagem, ele disse, esta enfermidade não é para terminar em morte, mas ao contrário, é para honrar a Deus e promover a sua glória, que o Filho de Deus será glorificado por meio disso, 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, mas sei que no mesmo, que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedire, Jesus lhe disse, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu sou a ressurreição, você está achando que naquele dia, eu sou a ressurreição, ele já estava falando aquilo para ela, mas ela não estava entendendo, quantas vezes a mensagem vem, eu vou te dar vitória nisso, a mensagem está vindo e não está entrando da forma revelada, você não está entendendo, você tem que pedir para Deus te dar a revelação de cada mensagem que vem, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Ele perguntou para ela, é fácil dizer, eu creio, mas quando você está diante do problema, é que você mostra que você realmente crê? É fácil a pessoa chegar e dizer, não, eu creio, porque eu creio, mas aí quando ela está diante do problema, ela mostra o contrário. 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, isso é sempre, você sabe que essa, essa tirem a pedra, é sempre uma pregação à parte, porque tirar a pedra é aquilo que é possível o ser humano fazer, que nós falávamos outro dia, Deus não vai fazer o que é possível, ele vai fazer o que é impossível, tirar a pedra, qualquer homem ou alguns homens podiam tirar, algumas coisas na vida da gente, elas não podem acontecer, o Lázaro da vida da gente, a situação morta, não pode reviver, enquanto nós não tiramos aqueles obstáculos, que às vezes é um temperamento ruim, é um comportamento ruim, é uma mágoa, essa pedra pode ser muita coisa, uma precipitação, uma falta de estabilidade, que às vezes você, é para esse milagre vir até você, mas você tem que tirar a pedra, e a pedra pode ser muitas coisas, sentimentos, atitudes, um comportamento, essa incredulidade, então a pedra é a parte possível que o homem é responsável, então a primeira coisa que ele disse, para quem ia ressuscitar o Lázaro, um morto de quatro dias não podia mandar a pedra sair também, era tão simples, mas essa lição nós não poderíamos, o senhor não podia deixar isso aqui, porque nós entenderíamos as coisas de uma forma completamente diferente, a gente tem que entender a lição como, como ela está sendo passada para nós, a leitura que cada um de nós temos que fazer é essa, se é possível, eu posso fazer, aquilo que é possível, eu posso fazer, então eu tenho que fazer, eu não tenho que esperar que ninguém, que alguém vai fazer, ou ficar aí de bracinhos cruzados, esperando que a minha fé aumente sem fazer nada, ou de bracinhos cruzados, esperando que Deus faça tudo, sem que eu mude a área que está impedindo as vitórias chegarem até a minha vida, porque às vezes tem coisa na sua vida que não se define de vez, por causa de um comportamento, de uma atitude, de uma forma de você agir, disse Marta, irmã do morto, senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não te falei, talvez Deus esteja falando isso com alguém, eu já não te falei em outras mensagens, que se você crer, se veria a glória de Deus, eu não venho falando com você, que se você crer, você vai ver a glória de Deus, aí você pode até dizer assim, bispo, eu venho crendo, mas continue crendo, faça de novo, creia, e creia, e creia, e creia, e creia, e creia, e creia, nós temos que crer, e creia, e creia, e creia, sem desanimar, e creia, e creia, pare de duvidar, e creia, creia, ignore as más notícias, como Jesus disse para Jairo, tira da sua frente, esses incrédulos, que só falam as neiras, gente que vai até você, só para dizer aqui, acho que você tem que se conformar, não, você não tem que se conformar com derrota, você não tem que se conformar, com nada disso, gente que muitas vezes, manda você aceitar, qualquer coisa, coisas fora da direção de Deus, porque não tem fé, para crer que Deus vai fazer algo surpreendente, você tem que crer, claro que a sua parte, você tem que fazer, se tem pedras, tire, se tem algo que está impedindo a sua benção de chegar, tire, mas você tem que crer, eu já não te falei, eu não te falei, eu já não venho te falando, se você crer, você vai ver a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima, e disse, pai eu te agradeço, porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse por causa do povo, que está aqui, para que creia, que tu me enviaste, depois de te dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés, envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, e o deixem noia, parecia que era o fim, a própria Marta, a Maria também disse, se o senhor estivesse aqui, meu filho, meu irmão não teria morrido, se o senhor tivesse agido naquele dia, eu não estaria passando por isso, não, se você está passando por algo, é porque há um propósito nisso, se Deus não definiu naquele dia, naquele momento, é porque há um propósito nisso, ele está motivando você, a praticar sua fé, a colocar sua fé em ação, e a crer, se ele não curou, é porque ele quer ressuscitar, se ele não fez de um jeito, é porque ele quer fazer, para que a glória dele, seja ainda maior na sua vida, quantas vezes Deus faz coisas, que é para a glória dele, ser ainda maior, quantas vezes eu vivi, essas coisas na minha vida, eu esperava que Deus, solucionasse de uma maneira, e Deus agiu de uma maneira, totalmente inusitada, diferente, totalmente, totalmente diferente, Deus está falando, se você crer, a mesma coisa que ele falou, para o Jairo, então somente creia, se você crer, você vai ver a glória de Deus, não duvide, e exercite a sua fé, porque Deus está lhe garantindo, essa situação, vai mudar, coloque-se em pé, por gentileza, com seu propósito, nas mãos, levante-o ao céu agora, e mostre para o Senhor agora, no nome de Jesus Cristo, apresenta agora a Deus, o seu propósito, com toda a fé, e garantia, segurança, convicção, apresente ao Senhor agora, porque Ele vai te dar vitória, Ele está lhe garantindo, essa situação, vai mudar, essa situação, ela vai mudar, eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor está lhe garantindo, essa situação vai mudar, isso é só um momento, essa situação vai mudar, apresenta a Deus, você não pode aceitar, uma fé, debilitada, que você fala com Deus, com o x, com medo, tímido, sem força, fraco, não, você tem que falar com força, você tem que falar com ousadia, Deus, eu creio, meu Deus, sim Deus, eu creio, eu creio, na Tua grandeza, meu Deus, eu creio, no Teu poder de ação, na minha vida, eu creio, meu Deus, eu creio, eu creio, que não há impossível, que não possa, ser revertido, eu creio, meu Deus, eu creio, na Tua fidelidade, eu creio, na Tua grandeza, eu creio, no Teu amor, eu creio, no Seu poder, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, eu quero repreender, agora, em nome de Jesus, todo espírito, de incredulidade, todo espírito, de incredulidade, espírito, de incredulidade, de dúvida, de medo, de desânimo, sai, em nome de Jesus, agora, esse peso, esse desânimo, essa mordidão, sai, em nome de Jesus, agora, todo o peso, que está na vida, dessa pessoa, essa tristeza, essa angústia, esse fardo, sai, agora, em nome de Jesus Cristo, essa falta de força, para orar, para buscar, vai desalojando, agora, esse desânimo, essa tristeza, que bateu, esse medo, essa opressão, essa perturbação, vai desalojando, na vida, dessa pessoa, agora, em nome de Jesus Cristo, e sai, em nome de Jesus, agora, não quero ordenar, em nome de Jesus, toda opressão, toda angústia, todo peso, toda incredulidade, todo negativismo, pessimismo, vai desalojando, agora, toda amarração, todo impedimento, todo bloqueio, toda má notícia, todo fardo, toda força do inferno, que veio, para destruir, derrubar, balar, desestimular, desanimar, desalojando, e sai, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, do corpo, da alma e do espírito, eu dou uma ordem, sai, em nome de Jesus, agora, nesse espírito, de contenda, de divisão, de amarração, vai saindo, vai desalojando, da vida dessa pessoa, agora, vai desalojando, em nome de Jesus, vai saindo, agora, esse espírito, da amarração, da perturbação, da perseguição, da injustiça, desaloja, agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, vai caindo por terra, agora, essa cegueira espiritual, essa dureza de coração, essa opressão, caia por terra, agora, em nome de Jesus, espírito do endividamento, das portas fechadas, vai desalojando, agora, do desemprego, vai desalojando, agora, em nome de Jesus Cristo, todo domínio do inferno, toda obra do mal, desaloja, e sai, no nome de Jesus, agora, todo poder do inferno, todo poder do inferno, sobre a vida dessa pessoa, para amarrar a vida dela, e paraçar os caminhos dela, eu dou uma ordem, sai, no nome de Jesus, agora, agora, Senhor, vai endireitando, os caminhos dela, vai endireitando, o que está torto, aplanando, o que está áspero, Senhor, vai abrindo, essa porta para ela, vai consertando, meu Deus, toda essa situação, bagunçada, desordenada, desequilibrada, vai mudando agora, Senhor, joga por terra, essas barreiras, Senhor, conserta, muda isso, vamos ver, gente, fala com Deus, Deus, muda essa situação, me dá vitória, muda Deus, me dá vitória, muda Deus, me dá vitória, eu creio no Senhor, começa a dizer para Deus, que você crê nele, eu creio Jesus, eu creio na tua fidelidade, eu creio no teu socorro, eu creio, meu Deus, na tua misericórdia, eu creio no teu cuidado, eu creio que vai me socorrer, eu creio que não estou desamparado, eu creio que não estou só, eu creio que está testando a minha fé, eu creio que não é o fim, eu creio, Senhor, eu creio no socorro, eu creio no livramento, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, livramento, socorro, portas abertas, eu declaro socorro, vindo até você, eu declaro a resposta, eu ordeno em nome de Jesus, que você terá a vitória, nesta área, que essa situação, ela vai mudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que você fale, como Davi falou, tudo o que vai acontecer, pela tua fé, eu vou fechar isso, eu vou ganhar esse processo, isso vai cair por terra, eu vou ser contratado naquela empresa, eu vou receber esse dinheiro que está amarrado, eu vou me restaurar espiritualmente, eu vou trabalhar naquele lugar, eu vou comprar aquele imóvel, eu vou pagar até o último tostão, eu não vou dever nada, dar para ninguém, essa situação vai cair por terra, tudo, começa a falar como Davi falou, eu vou, ô Golias, eu vou cortar a sua cabeça, vai ser o seu fim, em nome do Senhor Jesus, começa a dizer, começa a dizer, meu filho já está liberto, a minha filha já está liberta, batizados, livres de todo o mal, a minha vida já foi mudada, eu já recebi o meu livramento, em nome de Jesus Cristo, pela minha fé, o meu nome já está limpo, pela minha fé, as minhas dívidas já estão pagas, pela minha fé, essa perseguição já caiu por terra, eu já estou contratado, a minha vida já mudou, a minha situação, já mudou, em nome de Jesus Cristo, pela minha fé, todos os meus projetos de conquista, já foram materializados, esse será o melhor ano, da minha vida, 2016 será o melhor ano, da minha vida, e tudo que tem se levantado, vai ser para a glória de Deus, todas as situações adversas, que tem se levantado, será para a glória de Deus, todas as coisas, vão cooperar para o meu bem, tudo é para a glória de Deus, esse problema que eu estou vivendo, é para a glória de Deus, essa adversidade, é para a glória de Deus, todas as coisas, é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, diga, eu creio, é para a glória de Deus, eu creio, que é para a glória de Deus, eu creio, que é para a glória de Deus, você tem que falar com força, eu creio, que é para a glória de Deus, eu creio, Eu creio que essa situação Vem na minha vida É para a glória de Deus É para a glória do Senhor Eu estou vivendo essa questão Mas é para a glória do Senhor Eu creio em milagres Eu creio em vitória Minha situação não vai ficar assim O Senhor não me chamou para derrota Pode parecer até que nada está fluindo Mas eu andarei em vitória Minha vida vai terminar em vitória Eu vou terminar vitorioso Essa situação não tem poder de me destruir Essa situação não vai me destruir Ela não vai me derrotar Começa a dizer Isso não vai me derrotar Essa situação não tem poder sobre mim Esse problema não tem poder sobre mim Não tem poder para me derrotar Eu sou mais do que vitorioso Mais que vencedor Eu tenho convicção Eu já venci Eu não vou perder o meu imóvel Eu não vou perder a minha casa Eu não vou perder meu carro Eu não vou perder meu emprego Eu não vou ficar desempregado Eu não vou ficar intimidado Eu não vou ficar com meu nome sujo Eu não serei derrotado Eu não vou ficar separado Eu não terei essa vergonha da minha vida Meus filhos não serão destruídos Minha vida não será destruída Eu não vou ficar desempregado Eu não vou ficar nessa condição Eu não vou ficar nessa condição Deus vai me tirar Deus vai me tirar da humilhação Da vergonha Ele vai me recompensar Duplamente Pelas dores que tenho passado Eu não vou perder Deus me chamou para a vitória E eu terminarei em vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Declara que todos os seus projetos Pela sua fé já foram materializados Eu declaro todos os seus projetos Materializados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Todos os seus projetos para 2016 Materializados Em nome de Jesus Enquanto a mão estendida para a direção Onde você precisa de vitória Faça declarações poderosas lá Igualzinho Davi fez Lá pela minha fé Eu declaro que isso já mudou Aquilo já mudou Aquilo outro já mudou Já mudou Lá na minha casa Na minha família Tudo já mudou Tudo já mudou No meu trabalho já mudou Ainda que o mal Tente mostrar o contrário Pela minha fé Eu creio Que tudo já mudou Pela minha fé Eu creio Que tudo já mudou Pela minha fé Eu creio Que tudo já mudou Em nome de Jesus Cristo Eu creio Em nome de Jesus Pela minha fé Eu declaro Na sua vida Que essa situação Já mudou Tudo já mudou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você não vai sofrer derrota Pode ir longe Mas Deus vai trazer de volta Para você Vamos dar as mãos E fazer a oração Da concordância Em nome de Jesus Cristo Eu declaro Que todos já estão Vivendo vitórias Eu concordo Com todas as vitórias Do teu povo Eu concordo Com todos os milagres Do teu povo Eu concordo Em nome de Jesus Eu concordo Com todas as mudanças Com uma reviravolta Na vida de cada um Eu ligo aqui na terra Todos esses projetos Conquistas Materializados Para que sejam Ligados no céu E eu desligo Aqui na terra Todas as situações Adversas Da vida Dessa pessoa Impossíveis Eu desligo Aqui na terra Para que sejam Desligadas no céu E eu ordeno A bênção Sobre cada um Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém E amém 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 Amém